Agora no setor Laticínios, os finalistas são Agropecuária de Volta Grande, Avipal, Batávia e També, Lá Sereníssima, Laticínios Aviação, Laticínios Congosto, Laticínios Usara, Vigor e Acute. E a melhor do setor Laticínios em 2007 é a Batávia. Eu chamo para receber o prêmio o senhor Vladimir Paravizzi, ele é diretor-geral de negócios da Batávia. A previsão é ter empresa para se atuar em todo o país a partir de 2011. Hoje as vendas da Batávia estão concentradas em 20 mil clientes, principalmente nos estados do sul, onde estão as ruas unidades Fabriz, em Carambeí, no Paraná e Concórdia, em Santa Catarina. Parabéns à Batávia. Nós temos diversas linhas, mas principalmente a linha Biofibras, que é uma linha de produtos funcionais, uma linha que a Batávia foi pioneira no desenvolvimento desse produto e lançamento. E também a novidade de hoje é a linha Naturis, que é uma linha de produtos à base de soja, soluções para quem tem dificuldades com lactose. É uma solução bastante adequada para esse tipo de consumidor. Obrigado. Obrigado.